Oh, 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 oh Vai perceber que os seus olhos são as janelas do paraíso Se ele que é um rei, a rainha não pode tocar Eu como um simples plebeu com meus versos tentando conquistar Teu coração Tesouro guardado no fundo do peito Depois que te vi nem dormi não tem jeito não Quero te encontrar Não tenho riqueza nenhuma pra mostrar Mas quero que guarde contigo esses versos pra você de mim se lembrar E quando chegar a tardinha vendo o mar Cada onda que quebra tão sozinha é um beijo que eu quero te dar Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah, yeah Quando o primeiro raio de sol encontrar o teu sorriso Vai perceber que os seus olhos são as janelas do paraíso Se ele que é um rei, a rainha não pode tocar Eu como um simples plebeu com meus versos tentando conquistar Teu coração Tesouro guardado no fundo do peito Depois que te vi nem dormi não tem jeito não Quero te encontrar Não tenho riqueza nenhuma pra mostrar Mas quero que guarde contigo esses versos pra você de mim se lembrar E quando chegar a tardinha vendo o mar Cada onda que quebra tão sozinha É um beijo que eu quero te dar Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Yeah Uh, 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 uh uh, 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 yeah 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 Obrigado.